Vamos lá, está se deitando. Oi, Su, boa noite. Estão se deitando. Vamos nós. Bom, esses instantes iniciais, tá bom? Vamos fazer uma respiração bem profunda. Vamos relaxar o peso do corpo em direção ao chão. Então, eu vou trazer algumas questões da aula da terça, tá bom? Vou rever algumas questões. Então, essa semana, eu estou trabalhando com respiratórios, né? Vou esperar focando mais na questão respiratória, tá bom? Vamos lá. Então, a gente acomoda, deixa as mãos tocarem as costelas mais baixas, tá? Então, a gente vai deixar as mãos tocando as nossas costelas, tá bom? Já afasta um pouquinho as pernas, as pernas relaxam. Naturalmente, os dedos dos pés apontam para fora, né? E você fecha um pouquinho os seus olhos. Na realidade, você pode pensar em descansar dos seus olhos. Bom, vamos lá. O que eu trabalhei essa semana? Existe uma mecânica respiratória, né? Existe uma forma que a sua respiração acontece mecanicamente no seu corpo, tá? Então, a minha fala é a seguinte, é uma ação involuntária, lógico. Você pode torná-la voluntária em alguns momentos, mas, de modo geral, respirar acontece alheio à sua vontade, né? Você respira com o sistema nervoso autônomo, né? Mas o que que acontece? O que que eu pedi pra você olhar essa semana, tá? O lugar que eu pedi pra você olhar. E quando você inspira, e por isso que as mãos de vocês estão aqui nas costelas mais baixas, existe uma força que é disparada, né? A sua musculatura respiratória se contrai. Ela abre a sua caixa torácica, ela afasta as suas costelas pra dar espaço pros seus pulmões lá dentro se encherem de ar. Na verdade, a gente vai trabalhar com pressões negativas, né? Então, você gera uma pressão negativa dentro do seu pulmão e o ar naturalmente vai adentrar, né? Mas, pra isso acontecer, músculos se contraem pra expandir a caixa pro ar poder entrar. Então, eu quero que você sinta essa força, né? Então, quando você inspira, você faz força pra puxar o ar pra dentro de você, né? Mas, a expiração, o ato de expirar, de colocar o ar pra fora dos pulmões, ela é uma questão de relaxar. Então, eu inspiro, faço força pra puxar o ar pra dentro dos meus pulmões. Eu respiro e eu relaxo e o ar é expirido. Beleza. Então, vai percebendo isso. Inspiro, eu faço força. Na expiração, eu relaxo. E aí, o ar sai pra fora dos meus pulmões. Então, a minha fala foi a seguinte. E aí, legal. Tudo bem? Ok? Entendi. O problema é que, sendo nós pessoas com níveis de estresse muito altos, de um modo geral, a gente inspira, faz força e puxa o ar pra dentro. Mas, na hora de relaxar pra expirar, como a gente tem dificuldade de relaxar, de entregar, de ceder, de deixar ir, né? O que que acontece? A gente não relaxa totalmente a musculatura respiratória. Então, a gente tem uma tendência a ficar muito na inspiração. Puxa o ar pra dentro. Vai. E vai. E puxa. E a gente nunca solta e deixa ir. E isso vai gerando, além de um problema metabólico, enfim, não vou entrar muito nessa questão. Um despenho enorme de energia, isso vai aumentando nos padrões de ansiedade. Pessoas ansiosas que inspiram, respiram curto, né? E elas não deixam o ar sair. Elas ficam retendo o ar dentro delas, né? E é pouco, né? Que ela deixa ir. Então, o exercício agora pra você é o seguinte, esse é um exercício pra gente reaprender a relaxar, tá? Você inspira, sente a inspiração lá das suas costelas e na inspiração você solta. Você larga um pouco mais o peso do corpo em direção ao chão, tá? Deixa os braços agora, ó, soltos ao lado do seu corpo e deixa as palmas das mãos viradas pra cima. Quando você inspirar, você leva atenção pra sua caixa torácica. Quando eu expirar, você solta um pouquinho mais o peso do seu corpo em direção ao chão. Então, quando eu inspira, eu tô lá na caixa torácica. Quando eu expiro, eu solto o peso do corpo em direção ao chão. E aí, uma última vez, ó, inspiro a caixa torácica. Respiro, solto o peso do meu corpo em direção ao chão. Três. Aí, a gente já tá com os braços abertos à lateral, a gente vai fazer a flexão dos dois joelhos e vai apoiar os dois pés no chão. Vamos lá. Usei a perna esquerda sobre a direita, tentei encostar uma coxa na outra. As duas pernas tombam pra direita, ó. Eu vou me ajeitando e vou virar a cabeça pra esquerda. Inspiro, percebo o costelho do lado esquerdo do meu tronco. Expiro, solto o peso do corpo em direção ao chão. Inspiro, sinto o costelho do lado esquerdo. Respiro, respiro, solto o peso. Tudo isso, gente, é um educativo, tá? Pra gente tentar reaprender ou relembrar que a gente pode, né, soltar um pouquinho mais. Pra musculatura respiratória poder relaxar, né, e a gente ter uma capacidade de troca, né, botar o ar velho pra fora e trazer o ar novo pra dentro. Se não, a gente fica sempre trabalhando com o ar velho, tá? A gente nunca consegue fazer uma troca de qualidade, tá? E a gente vê, às vezes, né, a qualidade do ar hoje não está muito boa. Principalmente quando a gente mora em São Paulo, né? Então, a qualidade do ar do nosso pulmão, às vezes, não fica legal se a gente não põe pra fora o ar velho. Tá bem? Beleza. Vou inspirar uma última vez com as células do lado esquerdo. Vou soltar uma última vez o peso do corpo em direção ao chão. Ok. Descruzo a perna, bota o outro. Apoio os pés, respiro. E vou trocar. Descruzo a perna, cruzo direita sobre a esquerda, tombo as duas pernas pra esquerda, vou me ajeitando, né, giro a cabeça pra direita, e inspiro costelas do lado direito, e expiro, solto, o peso do corpo em direção ao chão. Inspiro costelas. Do lado direito. Expiro. Aponto o peso do corpo em direção ao chão. E aí, uma última vez. Inspiro costelas do lado direito. Solto. Um pouquinho mais o peso do corpo em direção ao chão. Beleza. Vou descruzar as pernas. Vou centralizar. Vou dar um respiro. Vou encender uma perna na outra no chão. Vou levar os braços alongados lá pra trás. Vou dar uma espreguiçada gigante do corpo. Vou dar vontade de abrir o bocão. E aí, a gente traz o braço de volta. E vocês vão deitar sobre a lateral esquerda do corpo de vocês. Então, passo um travesseirinho pra minha cabeça, ó. Posição fetal. Vou deitar sobre o lado esquerdo do corpo. E com um pouquinho, eu vou amarrar algumas histórias aí com essa questão, tá? Se você deitar sobre o lado esquerdo do corpo, o seu lado direito. E pra tradição indirana, o lado direito do corpo é o lado solar. O lado relacionado à energia do sol. Então, é o lado solar que tá pra cima no momento que tá em evidência, tá? Já vamos entender o porquê um pouquinho melhor no decorrer da aula. Nesse movimento, você de novo. Inspira. Costelas se expandem. Respira. O peso do corpo vai em direção à lateral esquerda dele. Inspira. Caixa torácica. Respira. Relaxa cedo. O peso do corpo em direção ao chão. Vai fazendo no teu ritmo respiratório. Inspira, percebe a expansão na caixa torácica. Respira. Soporta o peso do corpo. De um modo geral, em direção ao chão. Vai lá. Após a próxima expiração, a gente vai empurrar o chão pra longe. E aí, nós vamos nos sentar. Então, vamos lá. Sentamos. Então, aqui é o seguinte. Se... Até esqueci o meu. Se você precisar de uma coberta, né? De um bolsão. De um bloquinho. Pra você sentar com mais conforto. Você pega, tá? Coberta, bolsão, tapete, travesseiro, almofada. Pra você sentar com mais conforto. Tá bem? Pega, porque vocês vão trabalhar bastante coisa sentada hoje. Tá bom? Então, vá buscar teu conforto. Presta atenção no que eu vou falar. A aula de hoje, eu sempre monto uma aula com uma certa fluidez. Tá? A gente vai de uma postura pra outra. A gente passa de um plano pro outro. A aula de hoje, eu vou quebrar essa fluidez. Por quê? Porque a gente vai trabalhar assim. Nós vamos sentar e nós vamos fazer a respiração somar. Respirar só pela narina direita. Aí, a gente fica de pé e a gente faz um ciclo de saudação ao sol. Aí, a gente senta de novo. A gente vai respirar pela narina esquerda. Respiração lunar. A gente fica de pé. A gente faz uma saudação à lua. Sentamos uma última vez. Fazemos respiração alternada. As duas narinas. E aí, a gente vai pros finalmentes da aula. Então, vai ter sempre uma quebra. Onde a gente senta e faz uma respiração. E aí, a gente faz um ciclo relacionado àquela respiração. Tudo bem? Então, por isso que eu falei, ó. Se você precisar de almofada, de algo pra sentar de boa. Você usa. Tá? Então, vamos lá. Sentei, me acomodei. Tá? A sua mão esquerda. Gesto de sabedoria, ó. Tá? Um no polegar indicador. Estendo os três outros dedos. Mão esquerda. Tudo bem? A sua mão direita. Ó. Você pega os últimos dedos, né? O dedo médio, mínimo. Você tampa, né? A sua narina esquerda. Ó. Tá? Você pode deixar o dedo indicador, ó. E o médio. Aqui, mais ou menos, né? No centro. Entre as sobrancelhas. Ó. Esses dois dedos aqui, ó. Tampam a narina esquerda. Ó. Dedo anelar e dedo mínimo. E você vai respirar só pela narina direita. Então, esse é o posicionamento, né? Um dos posicionamentos de mão. Então, o seu dedo anelar. A mão direita e o seu dedo mínimo. Tampam a narina esquerda. O dedo indicador e o dedo médio vão lá na testa. No espaço entre as sobrancelhas. Por ali. O polegar fica solto. Você respira só pela narina direita. Vai lá. E aí, vai me ouvindo. Respire do seu jeito, tá? Mas quando a gente faz a expiração... Eu tô contando pra vocês. É uma experiência minha, tá? Eu não prestava muito atenção na respiração. Eu tava ali meio... Respirando, né? Com o passar do tempo, eu fui percebendo assim. Que eu tinha que prestar atenção nas quantidades de ar inaladas e exaladas. De vez em quando, eu precisava acelerar a respiração. De vez em quando, eu precisava respirar mais fundo. Ou eu sentia necessidade de respirar mais lento. Entende? Eu ficava percebendo. Aí, eu comecei a tomar consciência do que eu tava fazendo. E aí, eu... Lembra quando eu falo assim pra vocês nas posturas? Façam pequenos ajustes e pequenas acomodações no corpo. Façam pequenos ajustes e pequenas acomodações no que diz respeito à sua respiração. Vai lá. Então, quando eu vou fazendo a respiração... Eu vou percebendo as necessidades. Eu vou fazendo pequenos ajustes respiratórios. Eu tô muito presente na minha respiração. Eu não respiro por respirar. Eu tô ali percebendo. Se eu sofro com falta de ar, eu vou precisar puxar mais ar pra dentro do pulmão. Se eu tô de boa, eu posso respirar mais lentinho. Entenderam? Eu vou percebendo as minhas demandas. O que que eu preciso? Entenderam? Numa próxima expiração, Você vai encerrar esse ciclo, né? De súria, bedana, Respiração solar. As duas mãos vão repousar no gesto de sabedoria. Você vai ficar de olhos fechados. Vai na minha voz. Pode ser que você sinta a diferença. Pode ser que não. Leve a atenção pro seu rosto. Preste atenção no seu rosto. Como é que você sente a metade direita do seu rosto? E você vai comparar o que você tá sentindo na metade esquerda. Presta atenção no rosto. Como é que você sente uma metade? Você compara o que você tá sentindo da outra. Não sentir diferença alguma não significa que você está errada. Lembre-se sempre disso. Pode ser que eu não sinta nenhuma diferença. Você não está errada. Passo uma respiração bem profunda. Vou abrindo devagarzinho os meus olhos. Então, é uma quebra, tá? Da fluidez. Por quê? Porque agora a gente vai ficar de pé. Tudo bem? Então, você fica de pé, né? E vai pro começo do seu tapetinho. Você vai lá pro início do seu tapete. E indo lá pro começo do seu tapete. Vou ficar de frente e vocês vão virar como vocês quiserem. Ó, pés paralelos. Traga mãos unidas na frente do coração. Beleza. Fecha um pouquinho os órgãos. Inspiro. Percebendo o movimento respiratório nas costelas. Expiro. Os meus pés chegam mais no chão. Inspiro. Levo atenção pras minhas costelas. Respiro. Respiro. Os meus pés se apoiam no chão. Como se eles estivessem afundando na areia da praia. Inspiro. Costelas. Expiro. Apoios. Porque pra eu fazer uma respiração natural. E de fato eu relaxar. Eu preciso ter apoios. Por isso que toda hora eu fico falando pra você, ó. Tentar levar, entendeu? Sentir que você tem apoio, ó. Então, de novo, ó. Expiro costelas. Respiro. Pés. Eu tenho apoio dos pés, ó. Sinto os meus pés chegando no chão. Porque só tendo apoio no yoga e na vida, eu consigo relaxar. Se eu não sentir que eu tenho apoio, eu não descanso. Não relaxo. Tá bem? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vou inspirar. Vou levar braços lá no céu. Vou separar mãos na largura dos ombros. Vou levar o tronco pra trás. Vou levar os braços pra trás. Vou elevar meu queixo. Quem fez a bola dos extensores, musculatura da parte de trás do corpo, ó. Seus extensores têm ação. Né? Os caras que te tiram do chão, né? Um dos caras. Se você cair. Então, é importante que eles sejam fortes também. Né? E aí você volta, dá uma estravada nos joelhos, desce braço pelo lateral, recolhe o abdômen, acomoda o interno, toca o chão, né? Ponta de dedos, palma da mão, depende da mobilidade de cada um, tá? Se descolavam do chão ou a ponta dos dedos, se der, você estende um pouquinho mais as suas pernas. E estender um pouco mais as pernas, tem que soltar o peso da minha cabeça. Lembra que eu estender as pernas tem a ver com você conseguir respirar. Por quê? Enquanto você tá aqui no Uttanasana, inspire na caixa torácica, expire, tente ceder um pouquinho mais o peso do seu corpo em direção ao chão. Inspiro na caixa torácica, expiro, tente ceder um pouco mais em direção ao chão. E aí a última vez, inspiro na caixa torácica, expiro, ceder um pouco mais em direção ao chão. Beleza? Não passo o lado com a perna direita pra trás, vou apoiar o joelho direito no chão. Precisa proteger o joelho? Pega a coberta, faz a proteção do joelho. Ó, eu me firmei, vou levar braços pelo lateral. Ó, vou manter com o ombro distante da orelha, se der eu levanto o meu queixo e olho pro ponto entre as mãos. Então a gente tá começando uma saudação ao sol. Então, fizemos a inspiração solar, estamos fazendo um ciclo de saudação ao sol. Legal, despeço o braço pela lateral, topo o chão, passo a troca das pernas. Perna esquerda recolhe, perna direita avança. Me firmei, vou levar braços pela lateral. Mantenha o ombro distante da orelha, relaxa os ombros. Dá pra levar o queixo, olhar pra cima, eu olho, não dá, eu olho pra frente. Despeço. Desço. E entro no quatro a poucos. Vou levar os dois pernos lá pra trás. Ó, se tiver dúvida, dá uma olhadinha. É uma meia prancha, ó, cotovelos rentes, ó. Cotovelos rentes. Peça no chão, vou descer um pouquinho mais as mãos. Aí, lembra, ó, o seu púlbis, o seu osso púlbico, pelos púlbianos, região púlbiana, ó. Essa região vai direto ao chão. O púlbis vai pro chão, o tronco e a cabeça sobem no outro extremidade. O púlbis tá no chão, tronco e cabeça sobem. E aí, você entra no pujantrasana, na postura da cobra. E vai respirando e vai se sustentando um pouquinho, dando uma olhada em vocês. Isso. Perfeito. Volto, apoio a testa no chão. Empurro o chão pra longe. Passo por quatro apoios. Entro no cachorro olhando para baixo. Vem os ombros pra longe das orelhas. As mãos. Se eu tivesse que pensar agora, ó, minhas mãos afundam na areia da praia. Eu giro os ombros pra longe das orelhas. Vou expirar fundo. Aí sim, ó. Posso fazer força, tá? Eu vou expirar fundo. E eu vou exalar longo. Na aula da terça-feira eu falei sobre isso, né? Exalação longa é diferente de exalação natural. Exalação natural é só relaxar a mão, o ar não sai. Exalação longa. Eu quero que saia a máxima quantidade de ar de dentro do meu pulmão. Então, eu contraio a musculatura, principalmente o abdômen, pra empurrar o máximo de ar pra fora do meu pulmão. Aí eu exalo longo, ó. Eu vou até o finalzinho pra tentar tirar o máximo de ar que eu puder. Tá. Faço uma última inspiração profunda e uma última exalação longa. Tirando o máximo de ar que eu puder dos meus pulmões. Apóio os dois joelhos no chão. Vou dar um passo à frente com a esquerda. Vou dar o passo com a direita. Mãos ou ponta de dedos tocam o chão. Dá pra eu estender um pouco mais pernas. Eu estendo, não dá? Não estendo. Posso ficar na semiflexão de joelhos. Vou inspirar a caixa torácica. Vou expirar, vou ceder um pouquinho mais. Vou inspirar a caixa torácica. Vou expirar, vou ceder um pouquinho mais. E a última, ó. Expiro a caixa torácica. Vou tentar ceder um pouquinho mais. Distrapar os joelhos. Subo desenrolando minha coluna. Lembra da história dos pequenos movimentos da coluna, ó. Pequenos movimentos. Eu vou ser cuidadosa com isso, ó. Vou tentar encaixar uma vértebra da coluna em cima da outra, ó. Vou elevar o braço pela lateral. Vou ouvir as mãos em prece. Vou descer as mãos até a frente do meu coração. Fica um pouquinho de olho fechado, faz a minha voz. Processo pedagógico, tá? A gente tá falando aqui até do processo de meditação. Ele é repetitivo, tá? Porque a gente vai repetindo até que uma hora faz parte da gente. A gente não precisa mais repetir. Já é. Já somos nós. Então, ó. Vai de novo naquela história. Inspira a caixa torácica. Expira. Deixa os pés chegarem no chão. Sente que você tem apoio. Inspira a caixa torácica. Respira a caixa torácica. Sinto que eu tenho apoio. Mais uma vez. Respira a caixa torácica. Respira. Sinto. Vou lá nos meus pés, ó. Meus pés afundam. Tá bem? Vou abrir devagar nos olhos. Vamos rachar o gesto. Aí é um corte de fluidez. Mas eu tenho uma razão. A gente senta de novo. Bolsão, coberta, né? Almofada, o que for. Sentamos. Nos acomodamos. Mão esquerda de novo. A sua mão esquerda não mudará. No gesto de sabedoria. E aí, ó. O seu polegar direito vai tampar a sua narina direita. Então, eu tampei a narina direita. Tá? Com o polegar. E aí, agora eu vou respirar só pela narina esquerda. Então, agora é um chandra vedana. Né? Uma respiração luna. Então, eu tampo a narina direita com o meu polegar direito. Respiro só pela esquerda. E aí, eu vou de novo convidar você a ir pra aquele lugar em que você não fica respirando de qualquer jeito. Mas você realmente tá ali, ó. Cuidando da sua respiração. E fazendo pequenos ajustes e pequenas acomodações. Sempre que necessário pra você manter conforto respiratório. Pra você ter conforto respiratório. Isso é importante. Não há nada que excite mais a minha mente do que eu sofrer com falta de água. Então, realmente eu tenho que tentar ter conforto respiratório. E aí, eu vou te dar uma resposta. E aí, eu vou te dar uma resposta. Então, agora, ó. Uma próxima respiração. Então, um. Você pousa as duas mãos nos joelhos. Você leva a atenção no seu rosto. Você sente como é que tá a metade direita. Comparam com o que você tá sentindo na metade esquerda. E aí, eu vou te dar uma resposta. Vou abrir os olhos, né? Vou desmanchar o gesto. Tudo bem? E aí, corte. Ficamos de pé de novo. Tudo bem? Então, a gente vai ficar de pé mais uma vez. Uma última vez. Ficamos de pé. Quando você fica de pé. Yara, Edna, as meninas. Dê uma olhada aqui, ó. Você tem que pensar que você vai ficar na borda lateral direita do seu tapete. Então, ó. Você vai usar o tapete de lado, né? É diferente do Surya Namaskar, que você usa o tapete pra trás, né? Ó. Você fica de lado no seu tapete. Tudo bem? Então, eu fico de lado no tapete. Ok? Fica na borda lateral direita do seu tapete. Tá? E aí, traga de novo as mãos unidas em prece na frente do seu coração. E aí, a mesma ideia, tá? Por alguns instantes, inspiro costelas. Expiro os pés. Inspiro costelas. Expiro os meus pés. Aqui, eu vou deslocando a minha atenção, né? Na caixa doura, seguindo os pés. É isso que a gente tá fazendo também, tá? Inspiro, elevo braços. Expire. Você vai se inclinar pra sua lateral esquerda. Incline-se pro lado esquerdo. Pro seu lado esquerdo. Inspiro costelas do lado direito. Expiro. Minha atenção se desloca pros pés. Respiro costelas do seu lado direito. Respiro, pés. Legal. Volto pro meio. Vai dar um passo lá com a pedra esquerda pra lateral. Ó. Dá um passo pra esquerda. Tudo bem? Pode relaxar braços. Pé direito ficou virado pra frente. Você vai rodar a coxa esquerda externamente. Lembra, ó. Se traçar uma linha imaginária do calcanhar esquerdo aí de adição ao pé direito. Essa linha tem que bater na metade do pé direito. Tá? Vamos deslizar a pélvica de lado. Não leva a banda direita do bumbum lá pra direita. Mão direita na pélvica, ó. Mão esquerda vai escorregando. Ó. Vou abrindo todo o lado direito. Pé. E se der, posso subir meu braço. Não dá. Tenho dor no ombro, tenho alguma restrição. Deixo a mão na pélvica. Dói a minha cabeça, meu pescoço, não fica olhando pra cima. Tiro a cabeça. Olha pro pé esquerdo. Tá tudo bem? Inspire costelas do seu lado direito. Respire os seus pés. Chegam mais no chão. Inspire costelas do seu lado direito. Respire os pés. Chegam no chão. Aí uma última vez, ó. Inspire costelas do lado direito. Os pés chegam no chão. Vou girar meu pescoço. Vou olhar pro pé esquerdo. Vou trazer meu corpo de volta, ó. Vou trazer o meu corpo de volta, ó. Vou trazer o meu corpo de volta, ó. Trouxe. Pé esquerdo fechou. Braços. Relaxo. Tudo bem? Deixa o pé esquerdo virado pra frente. Vou rodar externamente a coxa direita. Dou o calcanhar direito, parte de uma linha em baixo na área e bate na metade do pé esquerdo. Olha pro teu corpo. Legal. Vou deslizar a pélvula, ó. Vou lateralmente. Mão esquerda na pélvula, ó. Eu vou me acertando, ó. Eu vou me entendendo com o meu corpo. Vou respirando e vou me entender. Vou abrir todo o lado esquerdo, ó. Tá? Se der o braço esquerdo, pode subir. Se não der, a mão esquerda fica na pélvula. Doeu meu pescoço, já né, pra cima. Olho pro pé direito. Inspiro. Costelas do lado esquerdo. Respiro. Os meus pés chegam no chão. Respiro. Costelas do lado esquerdo. Respiro. Os pés chegam no chão. Uma última vez. Respiro. Costelas do lado esquerdo. Respiro. Os pés chegam no chão. Tá? Todo mundo vai olhar pro pé direito. Todo mundo traz o corpo de volta, ó. Pé direito fechou. Braço desceu. Espírito. Vocês vão dar uma olhada nos pés de vocês, ó. E vocês vão alinhar. Porque às vezes vai com o pé mais pra frente ou mais pra trás. Aí você alinhou. Legal. Vamos girar as duas coxas pra fora. Precisamos de uma sequência pra uma adaptação. De uma sequência chamada Chandra Namaskar. Saudação à Lua. Tá? Então, ó. Virei as duas coxas pra fora. Eu não arrebito o bumbum e nem aperto. Pelga em equilíbrio. Coloca o tronco em cima da pelga e coloca a cabeça em cima de tudo. Vou flexionar joelhos, ó. Quadrilho. Ó. E aí eu vou descendo. Aí eu desci o que eu podia, tá? Tentando manter a linha. Vou subir braço até a altura dos ombros. Ó. Vou fazer a flexão dos cotoelhos. Vou escolher um lugar pra focar o meu olhar. Como é uma postura que demanda força, tem que tentar controlar o ritmo respiratório. pra tentar dar conta do gasto energético pra manter a postura. Não dá pra respirar de qualquer jeito. Não dá pra respirar de qualquer forma. Você tem que ir controlando a respiração pra você dar conta de sustentar a postura. Dá uma descida, empurra o chão e voltou. Os dois pés paralelos. Deixa o pé direito onde ele tá. Vai fazendo um zigue-zague com o esquerdo, ó. Tá? Essa é uma adaptação da saudação à lua. Tudo bem? Voltei. Vou trazer mãos unidas na frente do coração. Processo pedagógico, repetitivo, mantra. Falei sobre esse termo na terça. Man é man, é mente. Tra é trava. Então, essa é a minha trava de mente. Podemos pensar assim. Então, eu tô inspirando nas costelas. E tô inspirando nos pés. Tô inspirando nas costelas. E tô exalando lá nos pés que vão afundando no chão. Vou inspirar. Vou elevar braços. Vou inspirar. Vou inclinar pra direita, ó. Inclino e pra direita. Vou inspirar nas costelas do lado esquerdo. Vou respirar os meus pés chegando no chão. Vou inspirar as costelas do lado esquerdo. Vou expirar os meus pés afundam no tapete. Vou inspirar, vou voltar primeiro. Vou exalar, vou trazer as mãos até a frente do coração. E os meus pés afundam na areia da praia. Vou abrir devagar os olhos. Vou expulsando o meu gesto. Faz um pouquinho de gadejassa, não é só? Pra dar uma soltada. Inspira do teu jeito. Inspira livre. Vamos nos sentar uma última vez. Então vai lá. Sense. Uma última vez. E a nasa, na postura de dhyana. Que pode ser traduzido como meditação. Dentro do Yoga Sutra de Patanjali, a gente tem o Samyama. Que é dharana, concentração, dhyana, meditação e samadhi. São os três últimos passos do Ashtanga Yoga e do Patanjali. Então, dhyanasana é o asana de dhyana. É um asana de meditação. Mas é um termo genérico. Serve pra qualquer postura de meditação. Tudo bem? Mão esquerda, gesto de sabedoria. Vamos trabalhar com respiração alternada. Agora vai todo mundo. Nadi Shodhana. Mão direita. Como é que a gente posiciona? Dedo, indicador e médio. Ficam aqui. Espaço entre sobrancelhas ou na testa. Tudo bem? Então eu posiciono aqui. Polegar direito, toca a nariz direita. Eu não apertei ainda. Eu só toquei. Os dedos que sobram, tocam a nariz esquerda. Eu não vou mexer no dedo médio e no indicador. Eles sempre vão ficar aqui. Você vai tampar a nariz esquerda. Vai liberar a direita. Vai inspirar pela direita. Você vai tampar a nariz da direita. Vai liberar a esquerda. E você respira. Você vai inspirar voltando pela esquerda. Tampar a esquerda. Tampo a esquerda. Libero a direita. Respira. Vou inspirar pela direita. Tampo. Libero a esquerda. Respira. Inspiro pela esquerda. Tampo. Libero a direita. Respira. Legal. Segue no teu ritmo respiratório. Então, de novo. Você tem que trazer o máximo que você puder. Algo que é inconsciente. O ato de respirar. Ele acontece. Alheio à sua vontade. Então, eu vou tentar trazer esse ato de respirar para a consciência. E aí, de novo. Eu vou fazendo pequenos ajustes e pequenas acomodações. Visando o conforto respiratório. Para que eu não fique sofrendo. Eu não fique incomodada com falta de água. E aí, de novo. E aí, de novo. E aí, numa próxima inspiração, pela narinha esquerda, vai ser a última. Quando você terminar, né? Quando o ar sair pela narinha esquerda, vai repousar as mãos. As duas. Indinana Mudra. O ar entrando e saindo por ambas as narinas. Uma extensão facial, talvez um pouco mais relaxada. Inspiro costelas, caixa torácica. Inspiro. Descanso um pouquinho mais o peso do meu corpo em cima da minha pele, em cima da minha bacia. É isso aí. Descanse. Descanso. Descanso. Uma próxima expiração, aí agora sim, a gente vai desmanchando a posição, né? A gente pode sentar na metade da frente do nosso tapete, ó. Então, tem um espaço atrás pra gente deitar. A gente pode apontar os braços pra frente e a gente arredonda a coluna. Então, lembra da história, ó. Dentro do seu possível, tente frear a descida, ó. Que ideia! Vai freando a descida. Chegou lá no chão, se estiver tudo bem, inspiro, caixa torácica que se expande, respiro, solto o peso do meu corpo em direção ao chão. Eu cebo o meu corpo em direção ao chão. Vamos fazer a flexão dos dois joelhos. E vamos apoiar os dois pés no chão. Vamos afastar um pouquinho os braços em relação ao corpo, né? Peito aberto, palma da mão virada pra cima. Então, foi esse finalzinho, nós vamos fechar como a gente fechou na terça, tá? Então, ó. Antes de eu subir a pélvica, eu tenho que ter apoio. Então, os meus pés, ó. Eles têm que chegar no chão. Eu preciso sentir meus pés, ó. Como se eles afundassem na areia da praia. E aí, eu elevo a minha pélvica, ó. Então, uma parte da minha consciência tá sempre lá nos meus pés. Não vou travar a minha garganta, não decolho demais o meu queixo, né? E a questão da tensão das mãos. Então, as minhas mãos relaxam. Elas não estão segurando nada. Elas não estão fazendo nada. Elas relaxam. Principalmente polegadas. E aí, eu vou descendo. Ó, vértebra por vértebra na minha coluna de novo, ó. Não vou descer todo mundo de uma vez. Vou tentar descer uma vértebra depois da outra. Quando a minha pélvica chegar no chão, ó. Eu dou aquela respirada funda. Eu tenho o osso sacro, que é a base da minha coluna. Ele chega no chão. Ele tá lá na minha pélvica. Conectado à minha pélvica. Faz parte dela. E aí, ele chega pesadão. Quando ele chegar pesadão, a coluna também dá uma relaxada. Ela dá uma distanciada. E aí, vamos fazer como a gente fez na terça. Trago uma perna, trago a outra de encontro ao peito e abraço. Então, vamos lá. Era uma experiência, tá? Do movimento até a imobilidade. A completa imobilidade. A gente se embalava, ó. Grandão de um lado pro outro, ó. Grandão. A gente se embalava. Grande. E aí, a gente começava a diminuir a amplitude do embalo. A gente não diminuía de uma vez. Mas a gente ia diminuir. Até chegar no ponto onde o movimento ficava muito pequeno, né? Então, eu me mexia tão pouquinho de um lado pro outro, que talvez quem estivesse me olhando de fora ia achar que eu tava parada. Mas eu ainda não tava parada. Até que eu chegasse num lugar de completa imobilidade. E aí, a minha fala pra você era você vivenciar esse momento em que você para completamente. Como é ficar imóvel? E aí, a partir daqui, você dá uma respirada. E você vê aqui, machando, né? O peso do corpo em direção ao chão. Vocês podem, né? Por exemplo, inspirar pelo nariz, caixa torácica. E soltar o ar pela boca. Inspirar pelo nariz, caixa torácica. Inspirar pelo nariz, caixa torácica. Se expande. Colocar pelo nariz, caixa torácica. Amém. 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 Um. Uma respiração bem profunda. E aí você vai começar dando algumas restilhas, algumas esprevições. E aí você vai começar dando algumas restilhas, algumas esprevições. Uma lateral do corpo e vai se virando e depois vai se sentando, tá bom? E aí você vai fazer as mãos no peito. Juntas nos protejamos Juntas nos reforçamos Nunca haja uma mal-entendida entre nós O melhor é que Deus te O melhor é que Deus te O melhor é que Deus te